Essa é uma meditação guiada para que você possa dissolver os seus medos. Hoje, então, você vai estar dissolvendo os medos, aprendendo a lidar com os medos. E essa meditação você pode fazer todas as vezes que você sentir algum medo, ou pelo menos uma vez por semana, para ir dessensibilizando o seu emocional ao medo. Então, fique aqui comigo e vamos começar. Certifique-se de estar em um local calmo, onde você não será interrompido. Feche os seus olhos, relaxe o seu corpo e concentre-se na sua respiração. Inspire pelo nariz, inspire pela boca, por três vezes. Agora, normalize a sua respiração. Você, neste momento, sente uma luz violeta te envolvendo, envolvendo todo o seu ser. Esta luz vai da ponta do seu pé até o topo da sua cabeça e ela te envolve e te acalma. Agora, você está em segurança, todo envolvido por essa luz. Não há nada que possa atravessá-la. Não há nenhum medo que possa transpor essa luz neste momento. Pense agora em cada um dos seus medos e visualize essa luz violeta que te envolve, dissipando, quebrando, mandando embora cada um deles. Essa luz violeta quebra os seus medos em partes tão pequenas, cada vez mais pequenas, que eles voam para longe de você e vão ficando cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Agora, visualize a si mesmo, sem esses medos. Como você seria? Como seria a sua vida? Como você se comportaria? Que palavras você diria? Como seria a expressão do seu rosto se você não tivesse cada um desses medos? Visualize-se vivendo sem esses medos. Sim, essa pessoa que você está visualizando agora é a sua essência. É você na sua essência. Você é feliz. Você é leve. E os medos não te assustam mais. Eu confio na vida. Eu estou em segurança. Respire profundamente, abra os olhos e repita essa meditação uma vez por semana ou sempre que você sentir necessidade.